Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro. Acompanhe comigo alguns dos destaques do esporte nesta quarta-feira. O Atlético encara a Ponte Preta hoje pela Copa do Brasil. O jogo acontece às 7h45 da noite no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Para classificar, o Galo precisa de uma vitória simples ou de um empate desde que marque dois ou mais gols. A novidade fica por conta da volta de Leandro Donizete e Dátulo aos relacionados. E também pela Copa do Brasil, o Cruzeiro faz o jogo de volta contra o Botafogo no Mineirão. Como goleou por 5x2 no primeiro jogo, a Raposa pode até perder por três gols de diferença para se classificar, desde que o Botafogo não repita ou amplie o placar da primeira partida. O técnico Mano Menezes deve fazer algumas alterações no time, e os jovens Alisson e Elber devem ganhar uma vaga na equipe titular. Por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira de futsal joga contra o Irã às 7h30 da noite em Bucaramanga, na Colômbia. A seleção tem 100% de aproveitamento na competição. O Brasil é o atual campeão e também o maior vencedor da Copa do Mundo. E na abertura da Liga Sul-Americana de Basquete, o Mogi das Cruzes venceu o defensor Sporting por 78 a 72. O americano naturalizado brasileiro Larry Taylor foi o sextinho da partida com 14 pontos. Brasília e Paulistano são os outros representantes do Brasil na competição. Esse giro fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto